A polícia civil de Ubar, na zona da mata, prendeu o homem suspeito de matar o ex-companheiro da esposa dele. O crime foi no fim de março. Leonardo Medeiros Fagundes da Silva. 22 anos. Teria sido assassinado porque estava devendo o restante da pensão da filha de 50 reais o valor. Quem traz os detalhes dessa história pra gente é a Michele Miak. Balança aí. O suspeito de ter matado a tiros, Leonardo Medeiros Fagundes da Silva, foi preso pela polícia civil nesta terça-feira. Matheus Mendes Silvério tem 20 anos e foi encontrado em um bar no centro de Ubar. O crime foi na manhã do dia 29 de março no bairro Santa Bernadette. O motivo seria o restante da pensão alimentícia que a vítima estaria devendo para a ex-mulher no valor de 50 reais. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Vida, em conjunto com a Delegacia de Agência de Inteligência, dessa segunda regional de Ubar, com apoio de investigadores, dos inspetores e escrivães, logrou o êxito de, nessa data, prender um indivíduo de 20 anos, que, juntamente com mais dois indivíduos, um homem e uma mulher, supostamente praticaram o crime de homicídio ocorrido no dia 29 de março de 2020, às 9 horas da manhã, no bairro Santa Bernadette, em Ubar. A motivação deles terem ceifado a vítima desse jovem de 22 anos se deve ao fato da vítima estar devendo pensão alimentícia de 50 reais à sua ex-amásia, hora suspeita do crime. Segundo a Polícia Civil, no dia do crime, Matheus, a mulher e um irmão dela teriam ido até a casa de Leonardo cobrar a dívida. A vítima foi casada com a atual companheira do suspeito e os dois têm uma filha juntos. Leonardo teria saído de casa com um facão e ameaçado Matheus e o ex-cunhado. De acordo com a polícia, Matheus estava armado e teria atirado em Leonardo. O rapaz chegou a ser levado em estado grave para o Hospital Santa Isabel, mas não resistiu. A ex-mulher dele e o irmão dela, de 25 anos, foram presos no dia. O suspeito dos disparos conseguiu fugir. Desde quando aconteceu o fato, nós empenhamos em tentar localizar e tendo em vista que a família, tanto da mulher dele quanto dele, estava dando toda a cobertura, ele ficou foragido por um bom tempo. E hoje, graças a Deus, com o nosso trabalho de investigação, nós conseguimos localizar aonde ele estava sendo escondido, aonde ele estava numa situação favorável para ele, com todas as pessoas levando comida e alimentando. A família estava dando cobertura? A família estava dando toda a cobertura para ele. Matheus também é suspeito de ser o mandante de um furto na casa do pai de Leonardo no mês de abril. Ele ainda teria coagido uma testemunha. Todas as evidências levam a crer que o mesmo autor do homicídio, talvez envolvido com outras pessoas, voltou na residência do pai da vítima, voltou na residência do pai da vítima, invadiu, arrombou, furtou alguns objetos e ainda deixou uma mensagem escrita a batom, ameaçando as testemunhas do crime e ainda praticando bravatas, exaltando o ato de ter praticado o homicídio. Segundo a SEJUSP, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a ex-mulher da vítima e o irmão dela foram soltos no mês de maio, depois que a justiça revogou o pedido de prisão preventiva. Matheus será levado para o presídio de Matias Barbosa e ficará à disposição da justiça. Toda a polícia civil se empenhou e hoje, finalmente, após três meses de intensa investigação, logrou êxito de encontrar, capturar, prender esse indivíduo que está à disposição da justiça e responderá pelos crimes de homicídio qualificado, consumado, bem como crime de fulto qualificado e coação a testemunhas em curso de processo. Olha, aquele negócio, a polícia não está de quarentena, a polícia não está de isolamento social, então, meu amigo, não adianta, a polícia está trabalhando, aí está sendo investigado, a polícia chega até a pessoa, o mundo não é quadrado, o caboclo não vai esconder, se ele for uma pessoa rica, milionária, ao menos para movimentar o dinheiro do banco, ele tem que movimentar e com esse dinheiro ele pode viajar para onde quiser, o problema é que nós estamos na pandemia e ninguém está viajando para lugar nenhum. A polícia, então, perdeu o suspeito de matar o ex e a companheira. Agora tudo fica de 50 reais, hein? Meu Deus do céu!